Vai mandar um recado pra quem? É pra uma pessoa muito especial pra mim. É, Francisco. Tem o Arquê. O homem tá apaixonado, né? Nesse momento agora eu acho que ela não perdoa nunca, olha por isso. Agora a casa é capitulada, né? Ele tá dando uma declaração de amor aqui, rapaz, né? É, o homem tá dando aí, ó. Tá até chorando, né? Só tô falando a verdade. Intual é ela. Demais. I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you. I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain, and I'll take the sunshine over the rain.